Mano, eu tô ansioso pra fazer isso aqui, hein. Nunca fiz isso, mas vamos ver no que vai dar. É, gente, tem até introdução agora no canal. Cê é louco, tô muito youtuber. Mas enfim, gente, pra quem me conhece sabe que eu não sou muito de jogo, não sou do estado de videogames, em jogos pra computador e não sou muito ligado a isso. Só que aí nesses últimos dias eu vi um jogo que tava hypado, que é esse Fall Guys, e eu achei mó divertido, mano. Achei que parecia assim engraçado. Aí eu baixei e vou jogar agora, tipo assim. Vai ser a primeira vez que eu vou estar jogando real. Tipo assim, ó, nem sei quais teclas tem que apertar direito. Então, vamos ver no que vai dar, mano. Tamo aqui, na tela inicial, né. Mano, nem sei o que são essas coisas aqui. Bora jogar já, jogar. Eu sei que tem que apertar essas aqui pra direcionar, o espaço eu acho que é pra pular, Ctrl Shift faz alguma coisa, agarra, pula. Mas vamos ver, buscando jogadores. Tô ansioso, tô ansioso. É tipo um gameplay, né, mano. Quer dizer, é um gameplay. Bem amador, mas não é isso. Ó, 60 jogadores. Eu sei que tem que ficar entre os primeiros. Eu só vi uma pessoa jogando, que é a minha amiga Jess, que ela fez... a Jess? Jess. A Jess, que ela fez um gameplay. E aí, eu achei divertido. Só vi ela jogando, não sei estratégia nenhuma, não sei o que dá pra fazer. Então é isso, ó. Como jogar? Corre, queria descer na lingua para chegar ao final. Ok, então bora. Ah, corre, queria descer na lingua final. Tá. Eu sei que tem como ajeitar a câmera, porque eu vi ela falando sobre isso. Bora. Nossa. Gol. Nossa, já tô em primeiro. Vai, 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 vai. Que isso? Já caí na primeira. Nossa, não tem como deixar... Ah, não. Parecia divertido mesmo. Imagina eu acusar nisso aqui. Que isso? Mano, nada a ver esse mouse aqui, ó. Fica controlando a câmera. Achei que era fixo. Se alguém souber como... Ei, se alguém souber como faz. Ai, cheguei nessa fase aqui, ó. Vai, pula. Não. Que control faz? Control arrasta. E o shift agarra alguma coisa assim. Mano. Pisar em mim? Ah, não. Classificado 1 de 38. 1 de 38. Não sei o que isso significa. Sai daqui. Ué. Aqui. Já vi que esse jogo dá... É, aquele jogo dá raiva, mano. Certo, louco. Eu preciso ver uns gameplay aí pra ver as estratégias. Vai. Mas dentro, né? Não dá pra ir mais rápido. Se eu pular e apertar control, será que ele vai mais rápido? Vem. Praticamente não. Tá, pega aqui. Olha os bichos se matando. Ah, eles esperam. Espertos. Nossa. Vem. Eu vou me classificar, será? Eu vou me classificar, será? Mel, pro outro lado. Tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Go, go, go. Mano, como assim? Você está assistindo. Que... E... Ah, isso aqui tá no da câmera. Como assim, mano? Eu caí várias vezes no começo. Cheguei primeiro. Ah, então eu não sou o único novato aqui. Fim do round. Vai pro próximo. Fall guy, 8,8,6,5. 43... 40... 36 restantes. Nossa, eu fui entre os... 36? Caraca. Entre os 36, não. Entre os 40 e pouco. Ah, sei lá. Vamos pra próxima. A seguir. Tá, acho que tá carregando. Louco, hein? Divertido. Divertido. Mas será que tem umas fases mais difíceis? Tipo... Não sei. Porque é tipo aquelas... Aqueles desafios do Silvio Santos, né? Que tem que ficar planos nos obstáculos. Memorize os ícones... Ih, não deu pra ver. Puta que pariu. O índice pelo ícone na tela para evitar a lama. Tem de nada. Cadê o? Aqui. 3, 2, 1. Tá, vou seguir o que eles vão fazer. Pira. Pira. Mano. Pira. Pira é uma pira. Pira, mano. Nada a ver. Laranja. 1, 2, 0. 2, 0. Então, o que tem que fazer agora? 4, 3, 2, 1. Yeah! Tô vivo. Tá. Não entendi a lógica. Mas aqui, ó. Balancia. Laranja. Sei lá o que é isso aqui. Cereja. Outra laranja. E cereja. Mano, eu vou ficar onde tá mais gente. Tô nem aí. Acho que tá todo mundo aqui, mano. Tá, peste. Ah, não. Eliminado. Não entendi nada de o que fazer. Ai, ai. Não entendi nada, meu. Deve explicar, né? Principalmente a gente tá começando. Deve ter uma explicação clara. Nítida. Com exemplo. Ah lá, vamos ver. Tá, e assim vai. Ah, sair, mano. Sair, não quero ver, não. Voltar na manhã principal. Vamos de novo, vamos de novo. Jogar, jogar. Olha, já tô na primeira fileira. Gostei. Go, 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 go. Vai sair primeiro. Ó, aqui tem um bagulho de ficar pulando, mano. Oh. Nossa, mandei muito agora. Oh. Nossa. Oh. Oh. Ai. Quase eu caio. Com pega. Nossa. Ai. Ai, empacou aqui já. Que isso, os caras tão... Ah, mano. Como é que sai daqui? Os caras tão rasteira. Já era, já era, já era, assim. Esquece, esquece. Ó, tá eu e outro cara aqui, ó. Que não sabe o que fazer. Ah, não, mano. Ae. Fui. Não sei se eu vou ganhar essa, mas... Vai, passa. Ah, os caras já tão lá na frente, mano. Só tomar cuidado aqui. Ah, só falar. Só tomar. Ah, não. Maldito. Espera. Cacera. Filha da mãe. Espera. Ah. Foi sozinho. Ué, Deus. Não. Ai. Tava um por aqui mesmo. Nossa, não. Tava um por aqui mesmo. Uff. Pula. Boa. Meu Deus. Vai, eu tô chegando. Ai, não. Ah, não, mano. O que é isso, cara? Ai, nada. Triste, vida. A última, a última. Pra fechar aqui. Ih, já tô em segundo, mano. Vai. Um. Gol. Já sai pulando a cabeça do mundo. Let's go. Vai com o cara dele. Isso, quase. Boa. 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 Uia. Boa. Yes. Foi. Ah, não. Cuidado de novo. Ah, não. Esquitou de novo. Não. Quase, meu. Que bagunça. Vai. Uia, pelo menos, passei pro outro lado. Com a ajuda do obstáculo. Vai, agora foi isso. Logo do ventilador. Espera. Isso. Não, mano. Tá ficando mais forte. Vai. Essa é a minha chance. Pra galera tudo aqui. Passei. Continua, continua. Decoção no nariz. A gente atacou. Bora. Ah, não. Vai, 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 vai. Vai, mano. Vai, mano. Vai, direto. Não. Vai, vai, vai. Pronto. Passei. Passei. Mano, eu tenho que passar dessa fase, pelo menos. Passei. Ah não, trombaram comigo Mano, agora vai Ai, vai, vai Quase, mano, agora eu vou ganhar Classificado, tem 32, tem 32, não entendi aquilo Mano, acho que eu fui o último a ser classificado Fim do round, mano, fui o último É isso Fora, todo mundo aí, ó Seus nudos, fora Tchau, 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 tchau Próximo, próximo Use shift para pegar uma cauda Sua equipe precisa ter mais caudas que os... Não tem boca, vai Que cauda, meu? Isso é uma cauda? Quem é minha equipe? Azul, não, laranja Pegar cauda Mano, o que que é cauda? Tô perdido aqui Ah, cauda dos outros, meu Não sei como pega, mano É só apertar shift, ele pega Ixi Ah, esse aqui é do meu time Vou pegar aqui, ó Não, tem que pegar Tava tendo que pegar do meu time, mano Que isso Sai, filha da mãe Nossa, toma na cabeça, mano Meu senhor Aqui Aqui, aqui, aqui Ai, apertei errado Aqui Mano, não tá pegando Vai, 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 vai Eu peguei? Não Nossa, não peguei nenhuma, mano Vai, equipe A gente tá com a... Não, a gente não tá útil, pelo menos Aqui Mano, como é que pega? Pegar cauda É só apertar shift Ok, mano Tá Aqui, ó Um azul E aí, eu acho Mano, tem que ficar apertando shift E tem que ficar segurando Nossa, acho que eu tô derrubando meu time Olha, acho que eu entendi Ou não Ai, que saco Não entendi nada Tava apertando shift, mas não segurava meu Vai, essa é a última Aqui, seu bracinho aqui Ó, parece ser menor Vai, 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 vai Ai, todo mundo tá num lugar, mano Ah, não Ah, não Ah, não Sai, sai Sai Ai, otário Ai, passou Cadê, cadê? Aqui Ai, esqueci de agarrar Desce, porta Mano, a porta não... Ah, não Vai, vai Desce Mano, que saco Vai Puta merda Vou ficar em última Classificado 35 Não sei não, perdi É, gente, preciso treinar mais Então, é isso Gostei muito do jogo Vou continuar jogando Pra ver se o melhor Chego até a última fase, né? Pelo menos Não sou muito de jogar Mas isso aqui achei muito divertido E, mano Com os amigos isso aqui deve ser muito louco Muitas risadas Mas... É isso Se vocês aí jogam Fall Guys E querem me dar algumas dicas Coloquem aí no comentário Porque eu não manjo nada Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau